Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. As informações na área da segurança pública, que você também acompanha lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Se essa é o YouTube, digita Márcio Giroá, inscreva-se, deixa seu sinal de like e acompanhe sempre as informações. Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial de hoje. Aqui na programação do Bom Dia Cidade. Homem é preso ao assediar a adolescente em Santa Rosa. E tem que ser preso mesmo. Um homem então foi preso ontem em flagrante na Boa Terra de Santa Rosa após assediar uma adolescente. Segundo a ocorrência, o fato foi registrado na rua Júlio Halber, no centro de Santa Rosa, quando um homem importunou a menor. E a convidou para ir até a casa dele. E ainda, o melhante chegou, né, a baixar as calças. Que barbaridade, Tchê. Mas ainda bem que acionaram a brigada militar, né, que rapidamente compareceu ao local e realizou a prisão do melhante. É isso que tem que se afazer, né. Mas claro. Imagina aí, assediou, importunou a menina, importunou a menor, convidando para ir até a casa dele e ainda o indivíduo chegou a baixar as calças mostrando as partes íntimas, hein. Tem que ir preso mesmo. Que barbaridade. E levar uns laçaço ainda. Fato ocorrido então. E levar uns laçaço. Na rua Júlio Halber, no centro, hein, gente. Que barbaridade. Na rua Júlio Halber, no centro de Santa Rosa. Vamos para mais uma informação no plantão policial de hoje. Também relativo aqui a Santa Rosa, hein, Gilmar. Após agredir esposa, homem é preso em flagrante em Santa Rosa. Mas esse fato aconteceu nessa madrugada, hein, de quarta-feira, às duas horas da madruga. O, o, o fulaninho, né, após agredir sua companheira, conforme a ocorrência, ele chegou em casa e agrediu a companheira. Conforme a ocorrência, ele chegou em casa embriagado, tá. E ainda mais, não conseguiu colocar o veículo na garagem, devido ao nível alcoólico. Aí ele não conseguiu, ficou bem bravo com a situação. E aí deu uns tapas na companheira, né, agrediu a esposa. Foi acionado a brigada militar, que compareceu rapidamente ao endereço solicitado e efetuou a prisão em flagrante. O vizinho desse cidadão é policial, né, e ele percebeu isso, então acionou a brigada e efetuar a prisão em flagrante desse homem, né. Mais um Maria da Penha, Gilmar. É, a gente passou informações nos últimos dias também aqui na nossa região, hein, cara. Vai ficar uns dias lá. Que deu de Maria da Penha e Gilmar também nos últimos dias. Vai ficar lá, agora vai sarar, agora vai tomar uma água lá por vários dias, né. E vai sarar desse, desse fato aí. Vamos trazendo mais informação do plantão policial. Olha só, ah, condenado por estupro de vulnerável é preso pela brigada militar em Serro Largo. Pois é, um homem comandado de prisão referente à condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso. De acordo com a brigada militar, a pena estipulada a um indivíduo de 54 anos foi de 18 anos e 9 meses de reclusão. O homem comandado de prisão referente à condenação transitada em julgado pelo crime de estupro foi preso, né, em Serro Largo. De acordo com a brigada militar, a pena estipular, a pena é de 18 anos e 9 meses. É, falta aí, ó. Vamos para outra informação, Gilmar Belmonte, no plantão policial, um incêndio doloso. Olha só, incêndio doloso foi registrado em revenda de veículos no município de Ijuí. Pois é, esse incêndio doloso quer dizer que foi... A pessoa colocou, até o termo... Alguém colocou, né, teve interesse, né. Isso, já vamos mostrar o vídeo. O incêndio doloso, então, foi registrado por volta das 23 horas de ontem, em uma revenda de veículos na Boa Terra de Ijuí, localizada na esquina da Avenida Coronel Dico, com a rua Sepete Arajú. Segundo o registro, foi identificado que um veículo posicionado mais próximo à esquina de revenda estava pegando fogo. Câmaras de segurança do local flagraram a ação criminosa. Vejam só, sendo possível visualizar um indivíduo descendo de uma motocicleta na rua Sepete Arajú, retirando duas garrafas de uma sacola plástica, acendendo fogo e arremessando os objetos contra os veículos. O indivíduo foge a pé de volta até a motocicleta, deixando o isqueiro cair e o par de tênis cair no meio da rua, mas que bárbara. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas foram identificadas no chão. Embaixo de um veículo, né. Embaixo de um veículo, sendo contido com o uso de água do caminhão, sem que ninguém ficasse ferido. Em contato com autoridades policiais, foi determinado o levantamento fotográfico e a arrecadação de objetos que auxiliam, então, na elucidação dos fatos do setor de investigação da Polícia Civil. A vítima informou em registro ter recebido mensagem no dia anterior, sendo extorquido sob ameaça de ter a revenda queimada. Com um incêndio criminoso, uma parte do tapete de borracha que fica sobre o piso foi danificado, bem como um veículo, Kleisler, que estava sendo sorteado através de uma rifa virtual. Na imagem agora, a gente consegue observar, né. O cara foi com um capacete, estava lá então, e aí pegou, retirou a sacola e jogou. Conforme na imagem a gente está verificando agora, nesse momento aí, ó. Olha só, entrou o fogo. A gente se pergunta porque ele deixou as digitais no isqueiro, né. E aí perdeu, é isso. O isqueiro perdeu um par de tênis. É, não, eu tenho que contar, gente. Então, através do par de tênis, vão conseguir identificar, Gilmar, né, pegando as digitais ali. Digitais, no isqueiro, né. Olha só, né. Então, está aí. Rapidinho já vai ser identificado e vai lá para a penitenciária modulada de I. Não, e aí, por mais que ele tenha deixado, aqui na imagem não aparece a motocicleta onde ele deixou. Mas já tem, então, outras imagens de outros estabelecimentos onde aparece a motocicleta, o cara fugindo para que local os caras foram. Então, tudo isso vai ser logo identificado, esse cidadão que colocou fogo, então, em uma revenda de veículo aqui no município de Ijuí. O crime não compensa nunca. E hoje está muito fácil. Inclusive, nós tivemos aí, há dias atrás, aqui em Jiroá, né, o primeiro homicídio, né, que tomara que não aconteça nenhum mais, onde, com o auxílio das câmeras, né, foi identificado como é que aconteceu. Então, hoje não adianta, não tem, ah, eu faço e não dá nada. Não, dá sim. Hoje, os meios digitais estão aí para auxiliar o setor policial, ficando muito mais fácil para descobrir quem são, quem fez algo de errado. Por isso que não se deve fazer algo errado. Porque se fazer, vai pagar por isso. Vamos para mais informação do plantão policial. Adolescente, olha só, adolescente grávida, é atacada a faca por ex, enquanto dormia. Pois é, um homem tentou matar a ex-companheira que está grávida. Que triste, hein, afacadas. Fato que aconteceu na manhã de ontem, Boa Terra de São Borja, O agressor, um jovem de somente 24 anos, foi até a casa da mãe da vítima, localizada na Vila Umbu, e atacou a jovem de 17 anos que estava dormindo. A vítima conseguiu fugir para a casa de um vizinho, onde recebeu ajuda. A brigada militar foi acionada e a socorreu, levando-a para o hospital Ivangularte. Apesar dos ferimentos, ela e nem o bebê não correm risco de vida. O agressor, ex-marido da vítima, fugiu do local e até o momento, então, no fechamento aqui dessa reportagem, não tinha sido preso, de acordo com a brigada militar. Mas agora vai ser. Seria um duplo homicídio, né, Gilmar? Que triste, que loucura. É, porque tentar matar a... Rapaz de 24 anos. E a menina é de 17 anos, grávida, e a informação não diz quanto tempo ela tem de gravidez, mas enfim, seria impressionante, né, Gilmar? Foi na casa da mãe da menina ainda. Que barbaridade. Fazer, tentar cometer esse crime. Vamos para mais informação no plantão policial. Olha só, uma idosa encontrada morta em Assude. Pois é, no pequeno município de Itacurubi, perto ali de São Borges, perto de São... de Santiago e Boçoroca. Após ser procurada por familiares, desde a última segunda-feira, foi encontrada ontem, de manhã, o corpo da idosa de 73 anos. De acordo com os familiares, ela havia saído de casa de uma filha com a qual residia na noite de segunda-feira e não foi mais vista. Na manhã de terça, seu corpo foi encontrado em um Assude, próxima à entrada da cidade de Itacurubi. As circunstâncias serão investigadas, mas a suspeita é que ela tenha se perdido e, ao tentar encontrar o caminho de casa, caiu nas águas do Assude. Vamos para outra informação no plantão policial. Um homem é preso com armamento na 168, em Santiago. Pois é, próximo ali de Itacurubi. O fato do que aconteceu também foi atendido pela Força Tática da Brigada Militar em fiscalização de trânsito e prevenção à criminalidade. Na 168, abordaram o veículo Ford Ranger, de cor prata. Durante busca veicular, foram localizados uma carabina calibre 17 municiada, com quatro munições intactas, um carregador sobressalente calibre 17 e uma pistola calibre 380 municiada, com seis munições intactas. Dois carregadores sobressalentes da pistola e vinte munições de calibre 17 e também quarenta e duas munições de calibre 380. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor do veículo, um homem de quarenta e quatro anos, por porte ilegal de arma de fogo. Sendo a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Santiago para o registro. Vamos fechando então as informações do nosso plantão policial, Gilmar Belmonte. A influencer foi presa novamente. Adelaine, né? Por descumprir as medidas, hein? Pois é. É que ela já estava descumprindo. Prisão domiciliar, acabou descumprindo as medidas, ela voltou para a prisão de novo. E ela já tinha sido proibida que ao sair do presídio, ela não poderia fazer aglomeração, né? E aí, ela lá, já na saída do presídio, já mobilizou lá um montão de gente que foram lá aplaudir ela, né? Colocando ela como uma heroína. Aí, se isso já contou negativamente para ela. Mas isso não foi culpa dela, digamos, de que o pessoal está recebendo a saída lá, né? É, mas indiretamente, né? E aí, isso já era uma coisa assim. Ela podia ter sido quietinha de lá, entendeu? Só que ela gostou da folia. Chegou em casa, tal, tal, e desrespeitou. Agora voltou para presídio. Pois é, então ela é presa novamente, hein? Pois é. Então, a Deolane Bezerra deixou a cadeia na segunda-feira após a apresentação de um Arrascorpos, né, Demar? Que foi aceito pela justiça, né? Então, ela voltou agora para a cadeia. Para a cadeia. Muito bem, então foram essas as informações do nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Lembrando que se você chegou agora, poderá acompanhar na íntegra. Próximo meio-dia sai lá o vídeo do plantão policial.